Então, o que que a gente faz? A gente tem que comprar uma casa longe da polícia, cara. Pra plantar a coca. É, também. Tipo, não dá pra ser aqui, por causa do som. Porque o som da coca é desgraçadamente alto. Então, o que que a gente faz aí? A gente tem que pegar uma casa num lugar monótono, tá ligado? Tipo, lá na serra. Na sarra, né? Serra. Eu só queria corrigir o addition. Veja o significado de monótono e vai ver que não tem nada a ver com o que ele falou. E Maringá, o que tu acha? Deixa eu dar uma olhada. Ah, Maringá acho que pode. Não, Maringá pode. Pera aí, Maringá? Cadê? Onde que é Maringá? É aqui em cima, é aqui em cima. Ah, tá. Do lado da miradora. Como os caras não ficam tanto aí? Oi. Você tá aí na rua, gente? Eu tô ali no extra, ali naquela lugar vermelha ali. Tu quer ir pra onde? Eu vou ir lá pro ICC. Ó, então faz o seguinte, eu vou ali comprar e a gente já te leva lá, velho. Tem um compromisso ali perto. Então, boy, faz o seguinte, tu vai na frente comigo, velho, por segurança aí. Tá alocado. Não dá esse Fusca muito por quê? Não sei o que eu sei. Tu descalculado. Aí, aí. Não, tu descalculado, exatamente. Ah, se foi um pneu grilado. Mano, se tu entra na garagem, o Fusca estoura o pneu, velho. Bota grilados net, grilado net, velho. Alguns centímetros depois. Mano, eu não vou mais te deixar dirigir, mas quebrou o Fusca dentro da garagem. Deixa eu ver... Mano, o Fusca é quebrado, grilado. Pode confiar o gol em mim. O Fusca é quebrado. Ah, não sei. Eu não... Tu quebrou uma roda, eu não, enquanto eu tava dirigindo. Ah, tu quebrou ali, ó. Não, aquele cara que... Não, bocara não. Pô, você quer salvar a internet na sua casa? Tudo bom é melhor. Eu quero internet, quer. Te lembre, qualquer coisa, me manda um SMS aí, velho. Grivado. Beleza. Que merda. Aí, eu tô conseguindo cliente. Realmente é deficiente por o grila fibra ótica grilado net. Esse cara nunca vai se confiar que não é vídeo, droga. Ó o carro da net, ó o carro da net. Que isso canta. Ó, vamos falar... Quanto que você imaginaria que você andaria no carro da net um dia? Realmente. É, vocês aí que fazem a instalação da internet? Exatamente. Opa, sobe aí, pô, sobe aí. É que sobe aí. O carro é o muro, mano. Aí, travou. Bom dia, bom dia, senhoras. Boa noite, né? Bom dia, bom dia. É, bom dia. Então, é... Quanto que tá aí o plano? Como é que funciona aí? Ó, tem plano de até um giga. Pra vocês, a gente faz um desconto maroto. Ó, a gente, ó, um giga, um giga. Ó, a semana. A semana tá milão giga, cara. Milzão, um giga por semana. Um giga por cima. Vem cobrando a fatura? Vem cobrando automático. Vai chegar no correio pra vocês, vocês vão ter que ir lá no banco, vão ter que pagar. Bonitinho. Entendi, entendi. Mas daí, como vocês são parceiros, nós faz 800, tá ligado? Um 800inho. Não, mas daí, agora, no primeiro, você pode descontar do bagulho dele aqui, ó. Colocar mais no bagulho dele. Tá, mas é porque... E qual que é a maior aí que vocês estão tendo? Ó, 5 giga. 5 giga, mas tá pra vir uns planos de 15, velho. Como é que é? 5 giga, mas tá pra vir uns planos de 15 giga. Semana que vem, mais ou menos. A afiação de 15 giga, nós não passamos aqui ainda, não. Ah, não chega aqui, não? Ainda não. Só o máximo que chega aqui é 5. Mave é mais 5, né? Entendi, tá. Aí, se eu... Se eu me planto, for 5 aí. E aí, eu posso usar ilimitado, né? É 5 giga. É ilimitado. 5 giga, no caso, é o máximo por... Por que tu vai usar aqui, né? E eu vou ter acesso ao quê aí? Eu vou ter acesso ao quê? Com essa vantagem. Internet? Internet. 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 E o que que você vai me facilitar? Cara, isso vai facilitar porque tem um filme muito bom chamado Como Vender Drogas Online, cara. Tem um filme muito bom lá. Ah, isso aí eu vou conseguir... Isso tudo eu vou conseguir ver pela internet. Sim, vai ter uns cursos da hora. É, exato. O nosso plano, ele tem parceria com a empresa que faz esses filmes aí. Já vem o plano incluído. Vem até pra M Game lá daquela... Daquela... Da roxinha, tá ligado? Vem até ele incluído. Uma das parcerias é a Netflix. Netflix também? Netflix. É. Mano, é. Então, beleza. Então, e a instalação desse planeio de 5GB é quanto? Porque aqui é muito... Ó, no preço camarada, nós faz os mil... Aí a gente faz 420 a primeira semana e depois 1.500. Como é? 20? 420 na primeira semana e depois 1.500 e como vocês já vão ser clientes recorrentes quando mudar pra 15 é o mesmo preço de 1.500 daí. Entendi, entendi. Mas aí é... É 450 o quê? Não, tipo 420 reais, exato. O primeiro pulando, sim, pra o primeiro mês. E depois que vocês mudarem pra de 15, se quiserem mudar, vai ficar com o preço padrão da anterior, como parceria normal. Com certeza eu vou querer, pô. Com certeza. Ok, depois a gente vai vir com... É que não, a gente só tá com o aparelho de... A gente só tá com o aparelho de 1GB, a gente tem que vir pegar depois. A gente só trouxe o aparelho de 1GB. Posso dar uma olhada aqui nos postes aqui? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Então daí, o que a gente faz? A gente deixa um dia grátis porque a gente só trouxe os... A gente só trouxe o fio de 1GB, mas daí a gente vem depois com o fio de 5 e passa, tá ligado? Pô, no caso, pra área de vocês aí. Ó, esse aqui tem luz, pelo menos. Esse aqui tem luz. Dá pra trabalhar aqui já. Esse aqui dá pra trabalhar, dá pra fazer aqui, sim, dá pra ficar. Então, eu acho que dá pra gente tá fazendo um plano aí da hora com vocês. Eu vejo que, ó, parece que vai dar pra pegar a internet aqui na favela inteira, pois tem os postes aí embaixo também. Então tá bacana, tá bacana. É. Tá tudo nos conformes. Aí eu já posso realizar o pagamento aqui? Ah, pode realizar, a gente já vê amanhã já. É, então, tipo, por quê? Agora a gente tem que pegar os negócios de 5. Só se tu quiser que a gente estale o de 1 agora e depois a gente estale o de 5. E a gente só tem os de 1 ali. Ah, não. Pode ir com calma aí, buscar o de 5 lá mesmo. Aí vocês querem voltar daqui a pouco? A gente vai ver, cara. Porque, dependendo, fora da RP nós vai dormir ou não, dentro da RP a gente tem que ver, tá ligado? A gente trabalha uns corre bem corrido. Mas, ó, vai chegar os modens aí de... Pode ser pra mim. Até amanhã, isso. Até amanhã já chegam os modens, os modens de 5 GB, né? A gente vai tá vindo aqui já. Vai tá instalando pra vocês. Beleza. Daí, então, quando vier o D15, a gente avisa vocês, a gente vem trocar, vocês continuam com o plano recorrente de vocês pelo mesmo preço e ainda com 15 GB. Top. Aí, fechou. Tá certo, então amanhã a gente já tá aqui, então. Fechou, então. Muito obrigado aí, viu? Nada. Vamos lavar uma roupa aí. Salve. Bom dia. Boa noite, aí, bisseiro. Boa noite, boa noite. Você só precisou de alguma coisa aí? Não, não, a gente veio instalar a internet aqui. Veio falar dos planos nossos de internet aí, e o colega nosso veio lavar a roupa. Quantos mega vai vir pra cá aqui? 5,5, velho. Entendi, entendi. Daí, a gente já fez uma parceria. Daí, como se vocês viraram os clientes, não viraram cliente recorrente, a gente já fez parceria que o plano não vai mudar o preço, vai pra 15 GB daí também já. Tem que esperar puxar a fiação pra cá dos 15 GB, porque a fibra não aguenta até aqui por enquanto. Pô, pronto. Mas vai chegar mesmo os 15 GB aqui, pô, porque perde no caminho um monte de GB, velho. Então, a gente vai ter que puxar uma fiação nova aqui, né? Porque aí, por enquanto, vai chegar no máximo 5. Ó, se eu falo pra tu, mano, se arrancar o gato ali, mano, da minha torneira ali, do meu bagulho ali, vocês vão ver, mano. A gente não mexe com a gente nem sabe mexer com o canoamento, senhor. É, porque aqui quem sabe, de vez em quando tem uns moradores que fazem uns trens diferenciados. Ah, não, fica tranquilo. Ó, se quiser que puxe, se quiser que puxe internet, ó, se for querer que passe internet pra cá, vai ter que puxar uma nova fiação. Vai ter que passar uma nova fiação, porque os postes só tão até pra lá, né? Não, não, jamais. Jamais mexer no gato. Tá vendo essa luz aqui, ó? Tá vendo essa luz aqui? Ela não tem nem fio e ela acende, tá vendo? Ah, sim, tudo via Bluetooth, né? É a última geração do gato aí. Via Bluetooth. Ah, já viu a sua. Tá dentro. Na real, primo, ela é que nem nos Estados Unidos, tá ligado? A fiação é por baixo da terra. Ah, sim, entendi. Ah, então a gente só vem amanhã aqui e já repassa aqui por dentro da terra, então. Vai ter que quebrar o Roboca aqui, então, velho. Tem que quebrar o chão aqui pra passar o cabo. Não, se for precisar quebrar, vai ficar um custo adicional. Entendi. É, não, mas aí a gente verifica tudo direitinho aí. Ah, não, troco. Se vier a sorte e tem um bueiro aqui pra baixo, a gente entra pelo bueiro e já repassa. É isso aí, filho, é. Dá pra entrar também pela tubulação do outro que sai aqui no fundo aqui também, ó. Dá água direto no rio, chega aqui pra você, velho. Nossa Senhora. Caraca, velho. Vou ter que entrar no esgoto pra trabalhar. Tá vendo? Desar no rio aí o esgoto. Entendi, entendi. É o cenário da net. Eu acho que sai lá embaixo, entendeu? Entendi, entendi. É que deságua ali embaixo, entendeu? Não dá pra... Aham, aham. Sei. Tem que entrar na água lá, mergulhar lá pra você... Aí você tem que trazer o equipamento de mergulho, de preparo, entendeu? Entendo, entendo. A gente arruma, a gente arruma. Não, até amanhã a gente tá aqui já resolvido e tal. Qualquer coisa, se der algum problema, a gente vai lá, busca alguma coisa e volta. Não, esquenta não, tranquilo. Com certeza. Ô, Grilado, bora comprar um computador mesmo e dar pra ele expor, tá ligado? Dizer aqui, ó. Isso aqui. É, então, sim, sim. Qualquer coisa aí também é só falar que a gente tá aí na disposição. Beleza, beleza. Ok, tranquilo. Isso aí eu não... Ah, não, beleza. A gente vai dar uma passeada aí. A gente prometeu que ia passar na casa de uma das pessoas aí pra dar uma olhada. A gente vai indo aí. Aham. Beleza, com certeza. Beleza. Até amanhã. É, nós já já vêm aí com o serviço, se pronto. Nem fuder. Ai, travou. Opa, tá subindo. Tá subindo o carro. Meu Deus, esse carro da firme é ruim mesmo. Ai, meu Deus, você travou. Agora vai vir lá. Nossa, foi. Maravilhoso. Não, é ele que é ruim, cara. É que a gente tá com muito modem de 100 Mega, velho. Pronto. Bora. Agora foi. Agora foi. Tchau. Grilado, o que a gente tá fazendo? Missão bem-sucedida. Onde você quer ir, Faz? Sim. Aí, ó, o modem já chegou aqui na loja, a gente pediu pros caras aqui, já chegou. Aí amanhã, no horário de Narny, a gente chega aí e instala. Tchau. 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 Amém.